Dentro de muito pouco tempo nós teremos uma vacina que nos imunizará contra o HIV. Trata-se de um estudo que está sendo realizado em oito países e já se encontra na terceira fase. Ficou intrigado? Então fica comigo até o final que eu garanto que esse conteúdo vai ser transformador na sua vida. No vídeo de hoje a gente vai entender para que serve essa vacina contra o HIV, como é que funciona essa vacina contra o HIV e outras coisinhas mais. Portanto, já se inscreva no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo que eu postar aqui no meu canal. Agora, sem mais delongas, bora lá para o vídeo. O que é essa vacina? É um imunizante que contém informações genéticas sobre as proteínas sintetizadas pelo HIV. Então essas proteínas são postas dentro de um vírus inofensivo e dessa forma o nosso sistema imune é estimulado, ele é treinado a combater o HIV. E como é que funciona, Michel? Pelo que eu li, galera, funciona da seguinte forma. Uma vez lá dentro do organismo, este vírus que é totalmente inofensivo, uma vez que não é o HIV, ele vai se reproduzir e vai começar a liberar essas proteínas, estimulando o nosso organismo a reagir a essas proteínas liberadas por ele, gerando assim uma resposta imune a essas proteínas. E para que serve, Michel? Evidentemente, serve para pessoas que não convivem com o HIV, justamente para imunizar essas pessoas de forma a frear novos contágios. Enquanto a cura não, a cura evidente não vem, não a cura funcional, a cura mesmo não vem, desenvolver meios e formas de se combater a disseminação desse vírus ainda é a melhor opção. Então, galera, eu compilei aqui para vocês, na verdade eu compilei para me dar uma referência e para eu falar as coisas mais assertivas aqui no meu roteirinho, beleza? O estudo, só para vocês entenderem mais como que ele é feito, liderado, para você ver que o estudo é bem refinado. Então, vamos lá. O estudo conta com a Universidade Federal de Minas Gerais e também com a Universidade de São Paulo. E o estudo é liderado pelo professor Dr. Jorge Andrade Pinto, que ele é da Universidade de Minas Gerais, que é coordenador do grupo de pesquisa de HIV e AIDS em crianças, adolescentes e gestantes. A pesquisa, galera, envolve homens cis ou pessoas trans que fazem sexo com homens cis ou pessoas trans. Serão aplicadas quatro doses no intervalo de 90 dias, visando abranger cerca de 3.800 pessoas com idade entre 18 e 60 anos. Os indivíduos serão acompanhados, galera, por um período de 36 meses, ou seja, 3 anos. E também visa responder alguns questionamentos como reações adversas, verificar se ela é capaz de produzir uma resposta imune efetiva e protetora, bem como se é capaz de proteger a população participante deste estudo. Então, galera, por que isso é tão importante, desenvolver essa vacina? E, evidentemente, também a cura. Desde a sua descoberta, galera, milhões de pessoas já foram infectadas pelo HIV e milhares de pessoas, infelizmente, vieram a sucumbir, vieram a falecer. Por conta disso, encontrar uma cura e também formas de se frear estão em mesmo pé de igualdade. Ou seja, as duas formas são importantes, tanto de encontrar uma cura quanto de se encontrar uma vacina para se imunizar a população geral. Nunca se chegou tão longe, galera, numa pesquisa de uma vacina contra o HIV e também nunca se chegou tão perto de uma cura contra o HIV. Portanto, enquanto esperamos ansiosos, tanto pela vacina quanto pela cura, o mais importante nesse momento é o conhecimento, é saber as formas de prevenção, principalmente a prevenção combinada, que é aquela que mais se adequa ao seu perfil, aquela que mais te satisfaz, aquela que mais se enquadra a você. Eu já tenho bastante vídeos aqui no meu canal falando sobre. Dá uma pesquisada. Então aproveita que você está aí pesquisando para você não perder nenhum outro conteúdo. Se inscreve no canal, ativa os sininhos da notificação para você não perder nenhum conteúdo. Já deixa aquele like aqui nesse vídeo, comenta alguma coisa, alguma dúvida, um elogio, uma crítica, enfim, para que nós possamos alinhar os nossos pensamentos e eu poder aí também ajudar a sua pessoa. Combinado, galera? É como eu sempre digo, no brain, no gain. Meu nome é Michel Dias e é nessa que eu vou.